E aí galera, tudo bem com vocês? Amigo, tudo ótimo, bom? Mais um app da nossa série de Antônio, então vamos começar aqui logo, né? Sempre gosto de começar na página inicial, nunca gosto de começar já no mundo. É, vamos aqui esperar um tempinho, lógico. Eu joguei um pouquinho em off só pra avisar logo, pra vocês ficarem assim, não estão aqui. Então vamos descer aqui com cuidado pra zumbis não me pegarem, cê sabe, né? Cê sabe, a gente tem que ficar da jeito. Cê sabe, não. Vamos descer aqui, terceira vez, vamos descer aqui. Ai, meu Deus do céu. As vezes buga, galera, a escada. Ai, ó, tô bem ferido mesmo, por causa que, bom, é, não tem que ficar nada. Os hinduísmo não bateram em mim. Eu vou testar aqui, ó, isso aqui, ó, 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 na cabeça, vira, 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 vira. Na cabeça, novenha, muito bom. Daquele, né? Daquele, né, na cabeça deles, coisa muito bom. Então, o que querem fazer aqui é uma coisa, quase que calmei, meu orelha está com medo de vir aqui e matar, sério, isso não é legal galera, não é legal mesmo, vamos pegar a cidade e vamos cuidar, a nós, cuidar, ai, que susto. Vou tentar matar ele aqui, olha o cachinho da mangueira, tem de nada, você disse, não tem de nada, não é para entender mesmo não, não é para entender, fazer aqui, dar um reverte, pronto, vamos pegar aqui, curar, que, estou morrendo, eu estou com sete, Meu Deus, não, eu preciso de comida, não, não, tchau mundo cruel, não galera, não, não, não acredito, não, sério, eu não estou acreditando, Meu Deus, vai, tá de brincadeira, a gente morreu no começo do vídeo, não, vai, isso é muito, não, vai, não, vai, não, sério, não, 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 eu não estou acreditando, meu, não, sério, galera, eu não estou acreditando, Seu, não aconteceu nada, não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu nada, eu ainda estou com minhas coisas, Ai, que surto Camuflado Camuflado Então, camuflado eu tava, né, galera Eu tava camuflado Vai ser triste, mas Morte Vai ter que ter Merda Vai Tá merda, eu não tenho como matar você na mão Isso é uma coisa muito forte da vida Vim, vamos pra cá agora Ó, o que que é isso aqui? Vai após ter uma horda De bichos em um segundo What? What? Dribli, drible, drible Sou muito dribador Dispel, me ensinei alguma arma aqui Por favor Se eu quero um taco de golfe Eu tenho tipo Um Um castor Um castor Um ave pegado Uma vez eu morri de sede Ai, galera Os bichos voltaram Os bichos aprenderam a se mover Ai 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 Eu quero um achado Cadê, cadê, cadê Opa, opa Opa Dribli Dribli Ai, ai A cidade todinha, galera Aqui Não, galera Sai Não, sério 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 isso, meu Sai Foge Foge Do zumbi Foge Do zumbi Ai, tá pegando Tá pegando Tá pegando Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos pra outro lugar Mais calmo Outro, outro, outro Outro carro Outro carro Outro carro Sengar Sengar Ah, velho Mentira, meu Mentira Mentira, galera Sai, 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 sai Sai, sai, sai 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 de mim Foge Foge Respeito Sai Daqui Olha A agressividade Olha Carrinho Vamos embora Daqui Agora Vou parar Que tá sejando Muita mais Porque se nem eu não Então eu vou matar Esse aqui, ó E só Ele aqui Pronto Pronto Não tem mais Bumbis Aqui Não, né Acho que eu atraí A maioria pra lá Então Não dá pra explorar Aqui direito Né Vamos só acabar Com esses Remanescentes Que Né Chatinho Que Meu Deus Que achado Lindo Achado Eu não sei Se vocês Sabe O que eu Encontrei Eu não sei Se vocês Sabe O que eu Encontrei Mas Eu Encontrei Eu Encontrei Uma Simples Uma Simples Magno Uma Magno Tá Tô rico Se você Ficar Ficar Não aqui Vé, agora eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Toma Chiu Chiu Agora tem uma Magno Magno Quero ver Esses bostinhas Me matarem Quero ver É, naquela hora Eu me mato Nesse tipo Esse aqui Sozinho Me mata Nesse Nem Cagando Esse bicho Pode cagar Mas não mata Ai meu Deus Que susto Me dá Susto Me dá Me dá Susto Muito susto Viu Jorvinho Que depois Eu jogo Meu PC Fora Pronto Não tem Que se preocupar Mais Né galera Olha Nossa A gente Tá com sorte Estava Meio que Porque A nossa Conta A gente Tinha perdido Nem da Mochila Você merda Desgastada A munição Você Pagou a cara Ai 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 Morindo Ai Merda É tudo combinado Né É tudo combinado Pra me matar Aqui Nesse jogo Toma 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 Sai 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 Ai Meu Deus tchau tchau galera não vai dar né não tem como sobreviver mas não devinei de nada me mata aqui o sertão velho está só procurando a farmácia que eu quero meu deus regem para encontrar algo de bem galera que de noite que de noite que de noite mentira eu não tenho espaço sério isso sério isso tá muito ruim minha cara quando tem um espaço eu acho que eu tenho espaço vamos usar a morfina, vamos usar a morfina, recuperar sangue, paga coach, eu vou pegar meu suco, vou tomar e vou ver se encontra uma fila galera um fila é ótimo e eu quero também militar buds pra eu... pronto eu agora vou fazer isso aqui pegar isso aqui a arma vamos tirar isso vamos jogar isso aqui fora né vamos jogar aqui fora vamos pegar esta munição aqui vamos fazer munição pra minha arma porque eu quero não é porque eu preciso sério porque eu preciso mesmo agora vamos dar o reverte vamos pegar isto aqui vamos pegar isto aqui vou cortar um T vou colocar isto aqui e pronto 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 agora nós temos uma arma com arma tcham tcham munição munição eu não sei se é melhor esse cacetete aqui é eu acho que ele é ruimzinho eu vou ficar com meu meio machado porque ele vai ser melhor vamos ver o que tem pra cá de alguma coisa de alguma coisa muito boa não vamos colocar o meu sabe na mão aqui né vamos ver o que vai dar né galera e eu não sei se vocês viram mas eu tô vindo da lei dos zumbis sério é quando eu morro por um zumbi velho eu fico com tanto ódio que eu não pare de ouvir o bicho na minha mente sério não pare agora nós temos uma cilha uma chave ótima vamos pegar isto aqui eu sei eu ia perguntar se vocês viram né que ele tava fazendo tudo aqui eu vi porque ele já tem um olho bom se vocês a Deus vamos pegar aqui ah tá cheio tá bom vamos encher o carro com gasolina eu vou pegar aquele carro que tá aqui ó porque mesmo ele tão grande deve ficar alguma coisinha aqui de gasolina aqui perto vamos encher vamos ver aqui gasolina olha que é isso aqui ó que é isso aqui ó aqui hum eu vou pegar 5 catapuchitos primeiro vou comer que eu já tô aqui um pouquinho vamos pegar o carro e vamos pra carro pera 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 aqui ó isso isso você dirigir primeira vez que eu dirigir nesse jogo velho muito bom muito bom então agora parece que né eu tô desenrolado agora vamos pegar muita gasolina achei meu carro aqui muita gasolina e eu vi muita fã por aqui galera espero que você tenha gostado se você gostou deixa aquele seu gostei que ajuda muito o canal você sabe que ajuda e comenta né pra ajudar mais ainda e bom é isso eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo pera aí tem que chocar tem que chocar um tem que chocar um tchau